O pulso ainda pulsa Peste bubônica, câncer, pneumonia Raiva, rubeula, tuberculose, anemia Rancor, cisticircose, cachumba, difteria Encefalite, faringite, gripe, leucemia E o pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia Toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia Úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria Sífilis, ciúmes, asma, cleptomania E o corpo ainda é pouco O corpo ainda é pouco Assim Reumatismo, raquidismo, cistite, disritmia Hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia Glucelose, febre, tifoide, arteriosclerose, miofia Catapora, culpa, cárie, câimbra, lepra, afasia O pulso ainda pulsa O corpo ainda é pouco Ainda pulsa Ainda é pouco Assim Pulso 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 Pulso